Eeeeeee, se eu quiser um deeeeeeeeeee Essa piranha do Parco Neal gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na bolada gosta de fazer orgia Tama já na casa da pusei, boda-pica, a sua puta, a razia Tama já na casa da pusei, boda-pica, a sua puta, a razia Tama já na casa da pusei, boda-pica, a sua puta, a razia Tama já na casa da pusei, boda-pica, a sua puta, a razia Tama já na casa da pusei, boda-pica, a sua puta, a razia Tama já na casa da pusei, boda-pica, a sua puta, a razia Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa tua fuceta, com gente que ninguém tacou Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Essa é a novinha, que tá na volanta Gosta de fazer orgia A sua puta, vai vazia A sua puta, arraiga